Música 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 E o que você tem que me ensinar Não esquece de me dar o meu sangue Se me soltar, prepara ela o meu sonho Atas o que eu acho que eu vou ver Atas o que eu acho que eu vou ver Atas o que eu acho que eu vou ver O que eu acho que eu acho que eu acho que você vai Atas o que eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que ela PDC E se Bethany